É muito bom estar aqui e receber esse carinho de vocês, essa alegria. Pra gente vale tudo, vale mais que tudo na nossa vida, na nossa carreira. Obrigado, meu de coração. Obrigado. Isso é verdade. Tá todo mundo animado aí pra cantar, não? Aí, eu quero ver agora, hein. Vamos começar a cantar então, todo mundo dançando. Eu quero ver a agitação acontecendo aí. Vambora. Já chegou o fim de semana, na estrada eu vou rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. Em qualquer canto eu vou, onde tem festa eu vou. A banda já chegou, vai começar o show. Quando eu cantar essa canção, na hora de partir, vai ficar meu coração com vocês aqui. O show terminou, toda cidade eu vou. Eu tenho que seguir, um dia eu volto aqui. No meio da praça, dentro do salão. Já chegou o fim de semana, na estrada eu vou rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. Em qualquer canto eu vou, onde tem festa eu vou. A banda já chegou, vai começar o show. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. De noite ou de madrugada, o som vai rodar. Você sabe que o mercado é venida? Ai, ele é duro. Ai, eu fiz. Eu fiz, mas eu não fiz. Eu não fiz, mas eu fiz. É, pede os desejos. Aí sai daqui. Ai, não sabe, volta no domingo. Aí, já cabe dentro. Marro atrás. É. Eu nasci livre. Eu nasci livre entre as árvores que crescem livres buscando o céu. E quero morrer tal como eu sempre vivi. Livre e feliz. Quando eu for, minha alma será uma pau. Movendo-se com o vento ao ritmo de uma canção. Para ensinar aos que ficam que nem a força do vento pode destruir um grande amor. Quantas brigas. Quantas brigas para chegar aonde estamos. Quantos anos nesta vida praticamos? Quantos anos nesta vida praticamos? A conclusão que no amor. sempre há desentendimentos. Sempre há desentendimentos, mas as brigas de momento não superam uma paixão. Diga-me o que encontrou em outros caminhos. Eu lhe digo que sozinho foi bem triste o meu viver. Além dos passos. Não. Diga-me o que encontré. Diga-me o que encontré. Se o calor de outros braços não consegue me aquecer